Sete milhões e meio de pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus. São 420 mil mortes confirmadas no mundo todo. Há exatos três meses, a Organização Mundial da Saúde reconhecia o surto de covid-19 como uma pandemia. A doença, que começou na China e em seguida atingiu a Europa, está há semanas concentrada no continente americano e agora começa a crescer também no sul da Ásia e no Oriente Médio. Água para celebrar a vida. A famosa fonte do lago em Genebra, na Suíça, onde fica a sede da Organização Mundial da Saúde, foi religada para comemorar a contenção da covid-19 no pequeno país europeu. Mas a batalha ainda está longe de ser vencida e precisamos continuar vigilantes, pediu o diretor da OMS, que participou das festividades. São computados diariamente cerca de 100 mil casos da doença. A imensa maioria deles, ou cerca de 75%, atualmente está concentrada em apenas 10 países. A grande quantidade de contaminações diárias em nações populosas como Brasil, Índia e Rússia preocupa e a pandemia também dá sinais de expansão no Oriente Médio. O ressurgimento de casos no leste europeu acionou o alerta vermelho novamente no velho continente, que começava a relaxar depois de meses de confinamento. Nervosas, as bolsas desceram ladeira abaixo, puxadas também pelas projeções preocupantes para a maior economia do mundo. Nos Estados Unidos, que bateram os 2 milhões de casos da doença, mais de 44 milhões de pessoas perderam o emprego desde o início da pandemia. O turismo internacional depende, é claro, de fronteiras abertas, mas o mundo está extremamente cauteloso. A União Europeia sinalizou que só deve receber, a partir de julho, turistas de países que conseguiram controlar a transmissão da Covid-19. Se fosse hoje, os brasileiros estariam de fora dessa lista. Programas de rastreamento de infectados são uma das condições para a liberação das viagens. 2 milhões e 200 mil italianos baixaram voluntariamente o aplicativo do governo. Aqui no Reino Unido, o rastreamento começou a ser feito por telefone para todos que tiveram resultado positivo no teste. 31 mil já foram identificados. As pessoas têm o dever cívico de ajudar o sistema de saúde britânico, disse o ministro. Um recado a um terço dos infectados que deveriam estar em isolamento total, mas sequer atenderam a ligação do governo. Um recado a um terço dos infectados que deveriam estar em isolamento total, mas sequer atenderam a ligação do governo.